Tala menininho, sou eu aqui, o Guru dos Games, opa, vamos cantar, vamos cantar, vamos cantar, vamos cantar ao zerinho, ao zerinho, jogando o que? GTA V no computador, baby, baby, ó lá. Nossa, que asnésio, velho, bateu bem a periglote ali, ah, 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 ah. E eu estava procurando, perguntei no Twitter se tinha cheat code para ter todas as armas E parece que na versão de PC até o presente momento que eu gravei esse vídeo Isso não constava na lista de coisas que poderiam acontecer Realmente o som foi melhorado, os gráficos estão incríveis Vocês pediram para eu jogar mais, para eu zoar mais Eu vou tentar entrar com online, estou consertando algumas coisas aqui para a gente jogar E fazer, quem sabe construir aquelas pistas, vamos fazer as pistas da belugação astral Com várias rampas, várias paradas para montar um negócio legal Muito bem, então eu vou comprar armas, porque não tem o código, eu quero testar as armas no PC Os gráficos estão mais bonitos, provávelmente também os tiros, etc e tal e aquela coisa toda Vamos ver aqui o que nós temos de armocas Olha só que lindeza aqui, vamos falar com o Coroneto Otonho O cara está aqui com a cara meio amarrada e tal O que não dá, uma faquinha, vamos pegar uma faquinha, vai, comprei uma faquinha Uma belezinha dessas aqui Dá até para fazer uma pinturinha, né? Ó, que da hora, cara, uma pintura militar, um silenciador, é muito caro o silenciador Para fazer barulho mesmo Será que silenciador? Pintar ela assim, ó, de gold gun? 800 conto, mano! Oita nóis! Vale ou não vale? Acho que não vale não, né, bom? Pintura militar, vai! 80 conto, mano! Que ostentação, hein, mano? O que que é essa aqui, ó, essa aqui, coletinho Tá rolando na bazoca lá, ó, opa, essa aqui é bonita, hein, ó Comprar um carregador estendido Isso sim é coisa que presta Carregador estendido Silenciador já não, gosta de fazer barulho, aquele ronco Peidorrento Tá bonita, mas não vou gastar dinheiro pintando arma por enquanto Se vocês quiserem depois, eu faço um só, ó, carregador estendido, mano Oh, shit! Como custa caro Motherfucking hell, hein, cara? Olha o preço disso aqui 24 mil Cascalho, filho Qualquer coisa eu compro depois Vovó Vai ser vítima da minha submetralhadora Gostou da minha submetralhadora com pintura militar, véia? Não sei se gostou muito, não Cara em cima de mim, véia Vambora, mano Consigo nem testar o bagulho, mano Isso é louco, tio Correndo aqui, ó Pegar as sinistrices desse jogo, ó Vixe, mãe Tô acelerando no talo, maluco Vixe Sem bater em ninguém, hein Fui que fui Fui que fui A polícia aqui, o Asnesio Não sabe nem fazer curva Nossa, véia Pé embaixo O cenário inteiro Só vou parar na montanha Só vou parar na montanha E eu falei Nem na montanha me para Uhul É isso que é bonito do GTA É a liberdade de jogar Sem limites Ó, eu sou feliz Jogando esse jogo Esse jogo me deixa feliz Ó, os pássaros Pássaros Ahá Uhul Nada pode me deter Uou Slide in Like a Tony Hawks, mano Que bonito Eu quero testar minha arma militar, véia Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá Sabe o caminhão Cês entenderam como é que funciona Foge não, tio Foge não Tô testando minha carabina Ó, esse busão estiloso, mano Oh Suoc, mano Pegar esse busão estiloso aqui Que é meio diferenciado já Não, não quero a moto Eu quero esse busão de cachorro de linguiça Aqui, mano Tô testando minhas armas Meus bagulho aqui, ó Do basezão Já vou dar uma ré nessa polícia, ó Seus viajantes Nossa, mano Os caras tão atirando muito insano em mim Oh, tiozinho Deixa eu causar com meu busão Não, atire em mim, não Nossa, o busão até que corre, hein, véio Cara, tá desgovernado essa linguiça, mano Eu vou tiro de tudo quanto é lado Tá infame aqui o negócio, hein, véio Eu quero esse busão Olha a minha arma de ouro aqui, véio Me dá esse busão aqui, tio E o cara morreu acelerando, véio Busão Me dá o busão Beleza, eu quero causar com o busão Esse bumba é meu Esse bumba é meu Alô, tiozinho É nóis de bumba, mano, ó É nóis de bumba É bomba na bomba É a bumba na bumba na bumba Ai, papadre Tô de bumba, mano Sai que eu tô de busão Downtown, tô indo pro centro Eu não vou pro centro Ó, que loucura Azucrinando Meu primeiro busão no PC, ó Já fiz um genocídio muito louco, ó Que que é isso, hein, cara Esse jogo tá com os gráficos Tá uma delícia, hein, delícia Ai, que delícia, gente, ó É o busão da alegria Vamos levar o busão da alegria pro mato Duas estrelas, ó C da Z da motoca Aí já era também Mas a linguiça vai ter força, mano Ó A polícia, ó a polícia, ó A polícia lá que ficou na outra estrada Não Sobe, busão Ali, os caras não vão ter as manhas De vir pra cá Vai, busão de downtown Não, vai, linguiça, velha Ai, os caras tão atirando, desgraça Bagulho fazer a fuga a pé mesmo Vagabundo Um brejo, ó Vamos fazer, ó Onboard suicídios, ó O bagulho sendo levado, mano Que da hora Ó Toma, menino Opa Os caras tão, ó Tentando desviar o máximo que der No cantinho aqui Motorhome Nossa Uma pancada frontal Que insanidade, velho Insanidade puríssima Ó os caminhos aqui Que loucura, meu jovem Sai da frente, bitch Que parada é louca Pega esse cara de moto Nossa, velho Que da hora Os gráficos tão bem realistas, meu Ó o levantar esses biciclistas aqui, ó Virgem Maria Tomara, minha trota Que louco, tio Bom É isso aí Vale seu joinha Vale seu favorito Guru dos games Jogando GTA V Fazendo zoeira Vamos tentar online também Eu preciso de vocês Muito obrigado E Fiquem com tudo Fiquem com tudo